Oi pessoal, sou a Dina do canal 100% você e eu vou dar uma receitinha rápida aqui, uma dica, tá? Para vocês, olha, eu vou ferventar esse giló, tá vendo? Aí eu cortei assim, ó, bem fininho, ó, e vou ferventar por um minuto, tá? Vou jogar aqui, olha, e aqui ele vai ficar um minuto e depois eu vou prosseguir a dica, ok? Vou deixar ele um minuto ferventando, contando a partir de agora, certo? Olha, então já passou um minuto, eu vou coar isso aqui, tá? E agora eu vou pegar, ó, tá vendo? Acabei de tirar e vou jogar na água com gelo, tá? A água gelada, já me coloquei uma forminha de gelo aqui e aqui eu vou deixar até ele esfriar, ok? Olha, não pode deixar muito, tá? É um minuto certinho, porque senão ele cozinha e o objetivo não é ele cozinhar, é dar um choque nele, tá? Ele vai ficar um minuto lá só para dar uma ferventada e aí já joga aqui na água com gelo para parar o cozimento dele, para ele não passar do ponto, ok? E agora eu vou tirar ele do gelo, já tá bem geladinho, ó, e agora eu vou colocar numa sacola, ó, vou colocar aqui e vou jogar no freezer, vou congelar, ok? Gente, esse gelo veio do Brasil, aqui na Irlanda não existe gelo, não tem, eu trouxe esse gelo, na verdade não foi eu que trouxe, foi meu filho que trouxe para mim e eu vou congelar porque senão o gelo madura muito rápido, todo mundo sabe disso E eu descobri que pode ser congelado, tá? E essa é uma das dicas de congelar gelo, ok? Essa de ferventar ele Freezer Ali agora é só pegar o gelo depois e usar como vocês quiserem, só que já tem que jogar direto a água fervendo Fervente não pode jogar, não pode descongelar para ser usado, ok? Dica para vocês aí, beijo!